Ó, Eduardo Ribeiro pergunta, tio Chico, há alguma novidade com relação à chegada das trail médias da Honda, Yamaha e Suzuki? Não. Trail média? Ah, você deve estar falando... Desculpa, desculpa, Eduardo. Você deve estar falando da Transalp, né? Bom, perdão, Eduardo, você fez uma pergunta correta que me atrapalhei. E não tem ainda notícia, né? Mas tem especulações. E aí eu nunca mais fiz isso, né? Eu vou fazer agora aqui, nunca mais eu tinha... Eu preciso voltar a fazer isso pra pelo menos incomodar mais pessoas. Aviso! Aviso! Aviso de especulação! Desgraça! Fala de saudade, né? Aviso de especulação, hein? Então, não tenho informações oficiais, mas acredito, né? Especulação, como vocês viram no aviso, que a Transalp deve chegar ainda esse ano. Ou ser anunciada aí no segundo semestre, junto com a Hornet 750. A Transalp 750 é uma boa aposta, é uma boa motocicleta, tem, se não me engano, 92 cavalos. É uma boa motocicleta, tudo vai depender, na minha visão, do preço que a Honda praticar. Porque a moto tem tudo pra agradar muito o brasileiro, tem tudo. A moto é muito interessante. Ela vai ter um perfil muito parecido com a CB500X. Eu acredito que ela vai ser econômica. E é tudo uma aposta, tá, gente? Como eu falei, é uma especulação. A Transalp, eu aposto muito que ela vai ser uma moto bastante econômica. Vai ter aí uma manutenção dentro da média da cilindrada dela, da categoria. Não vou dizer que é barato. Mas vocês sabem que eu não confio na rede autorizada Honda pra trabalhar com moto de média alta cilindrada. A rede autorizada Honda, e aí é uma opinião minha, é uma farsa. 90% da rede não tem competência pra lidar com motos de maior cilindrada. Eu tô cravando isso, porque é a minha opinião, tá? Ela não tem competência. Você vê muita quantidade, mas não tem competência pra lidar com uma moto de maior tecnologia. A rede autorizada Honda, que são mais de 1.230 concessionários, se não me engano, ela é pronta e apta pra atender motos de baixa cilindrada. Isso aí é ok. Mas quando você vai pra uma moto com mais sensores, com um valor médio maior, e com uma manutenção mais específica, que precisa de uma qualificação maior, 90%, 90%, na minha opinião, da rede autorizada Honda é totalmente desqualificada. Não tem preparo pra isso. E aí vem um ponto que me preocupa muito em ter uma Honda. Me preocupa mesmo. Mas faz parte. A Honda, ela tá lá. Ela está presente. Então, se você tiver uma Transalp, você vai ser atendido pela rede autorizada Honda, o que é muito bom. Mas eu tenho uma visão muito positiva da Transalp em relação à construção, ao custo de manutenção. Obviamente que eu não sei, a gente não sabe. Mas é uma aposta, é uma especulação positiva. Eu acho que a moto vai cair no gosto do brasileiro. Ela vai ser uma moto econômica. Vai fazer muito sentido pra algumas localidades, com exceção de São Paulo. Obviamente, São Paulo vai ser uma moto muito proibitiva. Mas pra todas as regiões, com exceção do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, essa moto vai ser muito interessante pro brasileiro. Porque é uma moto trail média, como bem disse aí o Eduardo. Mas tudo vai depender, Eduardo Ribeiro, do preço. A Transalp, ela tem tudo pra dar certo, até porque ela compartilha o motor de 92 cavalos se esse motor chegar nessa potência. Compartilha o motor com a Hornet 750, agora com o motor bicilíndrico em linha. Tudo vai depender do preço. Preço, preço, preço. A Honda, a gente tem que entender se ela vai absorver essa linha de montagem pro Brasil ou se ela vai simplesmente importar. Se ela fizer, e aí novamente vem a especulação. Aviso. Aviso de especulação. Se a Honda absorver essas motos no regime CKD e montar a maioria da moto aqui, como eles estão fazendo agora com a linha 750 a NC750 que é um motor diferente, ok galera? Esse motor 750 que virá agora nessa linha é um motor diferente desse motor 750 da NC750X. Lembrem-se que o motor 750 da NC750X e da XADV é um motor de 58 cavalos. Esse motor novo é um motor de 92 cavalos. É bem diferente. Mas eles absorveram, a Honda absorveu a montagem da NC750X eles estão quase produzindo a moto toda aqui mas é no regime CKD e isso diminui muito o custo operacional pra eles. Não baixa o preço pra gente, mas diminui o custo operacional pra Honda. E faz faz sentido pra eles produzir uma moto dessa, vender, continuar vendendo. Então resta-nos entender se a Honda vai trazer a Transalp. Eu não tô nem falando de Hornet, ok gente? Mas eu acho que a mesma se aplica a Hornet, beleza? A galera que quer entender sobre a Hornet, tudo que eu tiver falando aqui sobre a Transalp, aplique a Hornet. Mas a pergunta do Eduardo foi sobre Trail. Então a gente precisa entender se a Honda vai trazer a Hornet, desculpa, a Transalp pra cá no regime CKD e vai montar, vai ter uma linha de montagem da Transalp ou se ela vai simplesmente importar a moto já montada como eles fizeram com a Forza 350. Aí ó, danou-se. Aí a moto vai chegar num preço absurdo, absurdo, mesmo como chegou a Forza, eles vão trazer poucas unidades como eles fizeram com a Forza, vendeu tudo, mas também a Honda não se importou muito em vender muitas unidades da Forza. Parece dar a entender que a Honda ela trouxe a Forza mais a título de teste, de avaliação, pra ver se o mercado aceita bem. Porque a moto chegou num preço muito absurdo porque eles trouxeram a moto já montada, não era no regime CKD e o imposto vai lá pras alturas. Então, se a Honda trouxer a Transalp e a Hornet nesse regime mesmo que eles trouxeram a Forza 350, aí lascou-se. Danou, danou-se porque o preço vai lá pra estratosfera, não duvide dessa moto aí passar dos 80 mil reais. Não duvidem. Passar dos 80 mil. E aí não faz sentido. Faz sentido nenhum. Tem muita moto aí na faixa dos 80 mil reais que é muito mais interessante do que a Transalp. Eu não estou dizendo que a Transalp é ruim não. Mas tem muita moto bem mais interessante nessa faixa aí com mais de 100 cavalos inclusive. Então, vamos aguardar. Esse é o ponto da Honda. Mas a minha aposta é até o final do ano, a Honda deve estar anunciando essas duas motos, mas é uma aposta. E serão muito bem-vindas. Eu não tenho problema nenhum de ver a Hornet agora com o motor bicilíndrico. faz parte agora do mercado. Eu já tinha falado alguns anos atrás que motores 4 cilindros a tendência são as montadoras a descontinuar esses motores porque são caros de produzir, são caros de manter. São motores caros. E eles são difíceis para serem aprovados nessas novas legislações dos países. Antipoluição e melhor custo operacional para as montadoras. Então faz todo sentido hoje os motores bicilíndricos que são bastante eficientes tanto no quesito potência, torque e custo também de produção. Então essa é a minha aposta. Eu acho que é uma moto positiva. Não duvidem se ela chegar num preço bom e eu começar a me balançar. Opa, interessante, hein? Mas quando eu vejo o preço de uma NC750X eu vejo, poxa, essa moto tem 58 cavalos. É ótima, mas ela não compete com outras motos que os caras estão cobrando o preço de uma Tiger. O preço de uma... Sabe? É quase o preço de uma Vestrom 1050. Então não faz sentido. A Honda é muito fora da casinha. Ela é muito louca. Sabe? Tem gente que compra essa moto. Vocês viram que eu não chamei de trouxa. Tem gente doida que compra. Por que eu não chamei de trouxa? Porque eu não acho as pessoas que compram a NC750X trouxa. Não acho. Mesmo, não acho. Porque essa moto é excelente. É espetacular. Ela faz muito sentido. Eu não estou falando porque ela tem 58 cavalos e ela não presta. Mas ela, pela potência e pelo que ela entrega, ela é muito cara. Mas é uma moto espetacular. Ela é muito econômica. Ela dá até para você rodar em uma cidade. Ela é um trambolhão. Ela é do tamanho de uma Vestrom. É um trambolho. Mas ela é muito econômica, gente. É absurdamente econômica. mas ela tem pontos negativos e ela precisaria ser vendida no preço muito abaixo. Tipo, um pouco acima de uma CB500X. Mas um pouco acima. E ela bate preço aí de motos que valem muito mais a pena. Então, por isso que eu não... Eu acho que a Honda vai sair da casinha com a Transalp. Falando de Suzuki, eu acredito também, mas é uma aposta, que a Suzuki, a J Toledo do Brasil, ela pode anunciar a nova Vestrom 800 para o segundo semestre. Mas é uma aposta também. É uma especulação. Como eu falei logo anteriormente, né? Aviso de especulação. A Vestrom 800, ela vai coexistir, na minha opinião, com a Vestrom 650 até o fim do estoque. Ou seja, ainda tem muito a Vestrom 650. É uma moto excelente, tá, gente? Vestrom 650 vai fazer todo sentido. Mesmo que você aí diga, putz, mas chegou a 800, tal, será que vale a pena pegar 650? Óbvio, amiguinho. A Vestrom 650 é somente 8 mil reais mais cara do que uma CB500X. A CB500X tem 50 cavalos, a Vestrom tem mais 20 cavalos, tem pouco mais de 70 cavalos, 71, se não me engano. Então, faz todo sentido. Tem controle de tração, é uma moto mais confortável. Então, a Suzuki, ela tá queimando o estoque da Vestrom 650. Ela faz todo sentido. Tem muita peça disposição, a moto é ótima, é defasada, mas ela vai coexistir com a Vestrom 800 que, ao meu ver, eu não fiquei muito satisfeito com o que eu vi da moto, tá, mas é uma impressão ainda de não ver ao vivo, tá, pode ser que eu goste dela vendo, eu não gostei muito do design dela, achei ela meio estranha, mas é uma questão muito pessoal, tá, gente? Mas é uma moto boa, mais uma moto no mercado que vai fazer muito sentido com um motor novo, então é um motor que quem comprar será a Boi de Piranha. Obviamente, é um motor novo da Suzuki, Suzuki que sempre foi muito conservadora com esses motores de média e média, média alta e alta, esse motor tem um projeto de mais de 20 anos, tanto o 650 que é baseado no 1000 e o 1000, que é um motor em V, 90 graus, que foi lá da TL 1000, lá do final dos anos 90, início dos anos 2000, então é um motor que tem mais de 20 anos, bem mais, tá, gente? Estamos falando aí de 25 anos, motor já, aclamado no mundo inteiro, não dá problema, e agora a Suzuki inovou trazendo um motor monocilíndrico, desculpa, bicilíndrico, mas em linha, foi isso que eu quis dizer, bicilíndrico, mas em linha, diferente do anterior que era em V, 90 graus, então, obviamente que a gente tem, a gente sabe da confiabilidade da Suzuki, a gente sabe que os caras sabem fazer moto, os caras sabem fazer motor, mas, você tá com motor novo, é bucha de canhão, pode ter alguma questão lá que nos próximos 24 meses nós vejamos aí algumas situações de ajuste, então, quem comprar uma nova V-Strom ou a GS-X8S, que é a Naked, que vai competir, inclusive, com a Hornet, com esse mesmo motor, ou seja, vai compartilhar esse motor 800, a GS-X8S e a V-Strom 800, então, são duas motos com a mesma plataforma, mesmo motor, mesmo powertrain, e na Honda também, duas motocicletas, uma Trail e uma Naked, também compartilhando o mesmo trem de força, então, vai ser uma briga muito legal observar isso, vamos ver, eu ainda aposto que a J Toledo vai mandar bem no preço, inclusive, gente, novamente, eu venho aqui elogiar a J Toledo, eles vão completar agora, e no meio do ano, vão completar um ano fazendo promoção na Suzuki, um ano fazendo preços competitivos, e eu não estou falando para jogar confete, não, eu estou falando a real, eu vejo lá na Guimarães Motos, os caras já estão quase um ano, no meio do ano, aí vai bater um ano que os caras estão fazendo bons preços com a linha Suzuki, e eu não estou falando só de moto que eles estão querendo queimar estoque, não, eles trouxeram moto de lançamento, a GS-X, S1000, se não me engano, com promoção, e a GT, a 1000 GT, bem abaixo das concorrentes, então, eu acredito que a J Toledo vai trazer essas motos, aí é diferente a minha visão da J Toledo para a Honda, eu já acredito que a J Toledo vai trazer essas duas motos já com preço mais competitivo, já, é engraçado, né, enquanto a J Toledo, ela precifica bem as motos, a JTZ, ela não sabe precificar, e é o mesmo grupo, é uma coisa meio estranha, mas eu sei porquê, é uma questão de mercado, eles lucram, eles querem tentar maximizar o lucro com as de menor cilindrada, que é mais difícil, né, é mais difícil obter lucro com as motos de menor cilindrada, então eu acabo entendendo isso, mas enfim, eu aposto muito no preço bom que a Suzuki vai trazer, tanto a Vestron 800 quanto a GSX 8S, desculpa se eu estiver falando o nome errado, mas é a Naked Nova, que vai substituir a GSX 750, tá, quatro cilindros, então quem tiver ainda interesse na 750, corre, procura nas concessionárias alguma moto ainda de estoque, porque não vai ter mais não, tá, e é uma moto excelente, diga-se de passagem, então fica aí, minha aposta, aí vocês vão perguntar para o tio Chico, e a Yamaha? A Yamaha, ela soltou um spoiler no último sábado, no dia 30 de março de 2024, eles soltaram um spoiler numa propaganda que eles fizeram no Altas Horas, no intervalo do Altas Horas, e eu recebi algumas notícias, e o meu amigo Edu, do canal Mototrend, ele me mandou aqui um spoiler, né, que vocês já me sinalizaram, né, todo mundo, ah, vai sair, finalmente, vai sair a T7, e aí vocês me mostraram, aqui foi o Edu que me mandou, o Edu que me mandou essa, esse print aqui, exatamente, foi uma campanha muito, muito sem graça, por sinal, nada contra os Paralamas de Sucesso, uma banda legal, 40 anos, mas uma campanha muito sem graça, muito sem criatividade, o time de marketing da Yamaha, fraco, como sempre, tentou fazer o mesmo hype que a Honda fez no lançamento da Saara, né, já diferente, a Honda inovou com esse, pegando do emotivo da gente dos anos 90, colocou a música do Guns N' Roses, Guns N' Roses, lá no lançamento da Saara, puxou do nosso emotivo, foi legal pra caramba, aí o que que o povo da Yamaha fez? Pra poder, os caras não tem criatividade, tão sendo pagos, e aí, pensa assim, vamos fazer igual, só que vamos fazer com a banda nacional, aí fizeram a campanha do Vital, puxando também do emotivo, porra, bicho, dá raiva a falta de criatividade, e a Yamaha sempre sendo o Robin de Cuequinha Verde, né, sempre de segunda posição, sempre atrás da Honda, sempre chupinhando e cheirando o fufu da Honda, e aí lançaram a campanha, e aí o Edu me mandou isso aqui, ó, que vocês me falaram, vai ter, vai ter, apareceu, apareceu a Transalp, a Teneré, Teneré 700, apareceu simplesmente com um easter egg aqui, no, na, uma campanha, né, da Yamaha, com o Vital, Vital e sua moto, né, os 40 anos do Paralama de Sucesso, e aí soltaram o easter egg, mas será mesmo, será que vai ter o lançamento da T7, depois de quase 3 anos, lá no laboratório, em Poeirada, a Yamaha está tentando liberar essa moto do laboratório lá, de homologação, há quase 3 anos, será que eles vão conseguir? Não sei, eu não aposto nada, se essa moto chegar no Brasil, realmente for homologada, e for vendida, chegar não, porque ela está aqui, né, mas se ela for homologada, e começar a ser vendida, ainda esse ano, eu vou bater palma, mas vocês acham que essa moto vai chegar num preço bom? Também não vai, não vai chegar num preço bom, a moto é boa, ela é excelente, não é pouco boa não, ela é muito boa, mas eu acho que ela vai chegar salgada, num preço muito alto, eu espero que não, espero que esteja errado, mas eu também espero que ela venha, mas eu não aposto em nada, é bom, porque a gente não cria expectativa, então quando a gente não cria expectativa, a gente não fica decepcionado, então esse aqui é o easter egg que vocês falaram tanto, mas não quer dizer nada, então quando se fala em amarra, eu não aposto em nada, eu aposto contra. E aí E aí